Hoje a gente é o jogo da pizza e quando vem um cara igual eu é meu irmão Tem um cara dele que é feião, igual o irmão dele Aqui ó, o irmão dele aqui Ele tá aqui né, olha o irmão dele aí Será que se a gente ser igual a eles, ele vai ser igual a gente? Vai, qual é o pedido? Caraca, eu vou morrer Aí toda a roupa que a gente mexer, ele vai mexer também Ai morri Que isso? Sai de cima de mim cara Para de palhaçada gente Tô brincando mais não Caraca, o que é isso gente? O que é isso? O que é isso? Eu vou... O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rica rica. Eu sou trabalho. Eu não vou fazer pizza. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. A gente aperteu mais no zapo de ato. Não? Tchau. 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 Quatro, três, dois, um...